A pontualidade chegou a 95,6% nos nove aeroportos que concentram o maior número de chegadas e saídas para os Jogos Olímpicos. Na primeira semana, quase 3 milhões de passageiros embarcaram e desembarcaram nesses terminais. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil destacou que os passageiros foram os principais responsáveis por esta marca, chegando com antecedência de duas horas mesmo em voos nacionais. Duas horas é o tempo necessário para que as pessoas cheguem, façam o seu check-in, façam a checagem de sua bagagem, passem com segurança. Isso também ajuda na questão da pontualidade nos voos no Brasil, tanto no voo do México e também no voo internacional. Então a gente mantém essa orientação, cheguem duas horas antes para que não haja nenhum tipo de problema e a gente consiga manter esse nível de segurança e de conforto. A inspeção de segurança também foi um sucesso e não acarretou em atrasos para passageiros. A medida vai continuar após os Jogos. No quesito segurança, todo esse procedimento que foi adotado agora antes da Olimpíada, que é a retirada do laptop, a revista aleatória de pessoas e de bagagem, que é padrão internacional, nós queremos que isso perdure após a Olimpíada, que continue como uma regra. Isso é em benefício de todos, segurança é em benefício de todos. De 31 de julho a 6 de agosto, os passageiros também avaliaram os aeroportos. Numa escala de 1 a 5, a média de satisfação ficou em 4,19. Não, nada de retraso, tudo perfeito. Não tivemos nenhum problema, nem com mala, nem com localização de nada, está tudo muito organizado, sim. Sem nenhum problema, o voo no horário certo, tranquilo. Que bom. As autoridades aeroportuárias esperam picos de embarque e desembarque a partir da próxima semana, com o início das competições do atletismo, e a partir do fim de semana, dos dias 20 e 21 deste mês, quando terminam os Jogos Olímpicos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 6 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse o nosso site www.ngr.com.br. Acesse o nosso site www.ngr.com.br. Acesse o nosso site www.ngr.com.br. O que é isso?